É o seguinte, um dia de princesa pra Nina, é isso mesmo rapaziada, tudo que a minha cachorra escolher Vocês aí vão tá autorizando eu tá levando pra casa pra ela, então vocês sabem ó, cachorro lambe tudo, cheira tudo, meu Deus A gente vai passar pelo pet e tudo que ela cheirar ou não ver a gente vai tá levando Família, esse vídeo vai ser uma loucura, e aí Nina, o que você acha? Deixa o likezão Vocês escutaram né? Ela pediu pra vocês deixar o likezão, então é isso, vambora Rapaziada, agora chegou o momento de conseguir o sacrifício né, que é colocar ela no carro Ela já tá afim, eu acho que ela já entendeu a dinâmica do vídeo Tá quietinho aí, fica, misericórdia, aqui ó, fechou, é isso, dá um tchau aí Família, então vambora, eu tô com a Nina aqui do meu lado Rapaziada, eu realmente coloquei ela no banco do passageiro aqui, pra ela aparecer no vídeo pra vocês tá E aí o pet aqui é pertinho de casa também mano, então tá tranquilo Né meu amor? Mano, quando eu vou andar com a minha cachorra no carro, eu tenho que ligar o ar-condicionado muito forte rapaziada Não sei se são todos cachorros, mas pelo menos essa raça que eu tenho, tá ligado? Que é golden, eles gostam muito, tipo, de gelado, de carro no ar-condicionado Não gosta de dormir na cama, quer só dormir no chão porque o chão é gelado Debaixo da pia do banheiro, então menino, tem hora que eu perco ela em casa E eu vou só achar debaixo da pia do banheiro, né vida? Virou o crime agora é... Vai comprar tudo o que você quiser, cara Vou falir você Meu Deus do céu, mano, esse vídeo vai ser uma loucura, hein cara Que apensou? Mano, vai sair lambendo, cheirando tudo E eu vou ter que comprar, parceiro, não vai ter volta Mas é isso, vamo que vamo Chegou, hein? Tá preparada? Vamo logo Rapaziada, então a partir de agora é o seguinte O que a Nina lambeu, cheirar Mano, esquece, senão vai tá levando pra casa pra ela Então bora dar uma volta Opa, rolou aqui, rolou, rolou Deixa eu ver Ah não, que isso, Nina, aí você tá de brincadeira, pô Tá bichando um cachorro e tá cheirando uma comida de gato, família Não, sacanar isso aqui Vamo tá gastando dinheiro à toa aqui, ó Já pegamos o primeiro item Rapaziada, é o seguinte, agora a gente vai entrar num corredor Que é, mano, vários brinquedos de cachorro A minha cachorra, ela se amarra nos brinquedos e fica mordendo tudo em casa Então bora ver, rapaziada Oi Opa Finalmente meus 1kg de ração Rapaziada, essa ração aqui será que serve pra ela, menino? Olha o tamanho dessa ração aqui, rapaziada Quanto que tá? Por apenas 409 reais Ó, ó É mesmo? Então tô, vida Já que você quer levar o macaquinho embora Tô Aí, ó Eita, gostou Joga aqui dentro do carrinho também Opa Opa É que ela basicamente tá cheirando tudo Acho que vale a pena eu pegar a mão assim, né? Pra ir levar tudo que ela cheirou aqui, mano Olha, ela gostou, hein, rapaziada Gostou desses brinquedos, hein, mano? Não, verde não, né, Nino? Calma aí também, né? Tudo tem limite, né? E aí, tudo bem? Cara, agora Vai levar a moeda da loja pra casa Vamos ver, vamos ver o que a Nina vai levar agora, hein, rapaziada Ó Opa Cheirou, será? Cheirou aqui, hein? Cheirou Ai, tá aqui, meu amor Não é de gato não, filho Esse aqui é o que tem lá em casa Cheirou certo Rapaziada Agora a gente vai entrar, mano No corredor de roupinha pra cachorro Moleque, se ela escor... O que que você tá fazendo aí, hein, Nina? Meu Deus Ó, gostou, hein? Eu vou levar dois aqui Tá cheirando muito, trapo Beleza? Beleza Vem, hein Vamos ver se ela vai escolher alguma roupinha, rapaziada Opa Quero essa nave gordo Será que rolou aqui? E aí, rolou essa roupinha ou não? Rolou, né? Eu acho que ela gostou dessa roupinha aqui também, família Se você não sabe, imagina eu Tapetinho, né? Dá aqui, minha vida Ó Pegou esses dois tapetinhos aqui também Tá até babado Esse aqui ela gostou, filho Tá ficando grande essa sacola aí, hein, Nina? Rapaziada, é o seguinte Mano, minha cachorra já pegou Macaquinho de pelúcia Já pegou bola Nossa senhora Tapete, ração Até a ração ela conseguiu acertar, mano Aliás, a primeira não, né? A primeira ela escolheu a comida de gato Depois ela escolheu a comida certa Aí assustou Rapaziada, pra ajudar a Nina um pouco Eu escolhi dois brinquedos aqui Bem bonito, tá? João Frango Eu acho que isso aqui não faz barulho não, é? Ah, faz sim E escolhi um porquinho aqui também Então eu vou pro final do corredor E qual a Nina escolher na minha mão Vai ser o que eu vou estar levando pra casa Ah, você quer levar esse, meu amor? Será que ela pega, velho? Eu acho que ela não tá curtindo muito Mas tá bom Cheirou, ela já leva embora, né? Família, é o seguinte A Nina já escolheu os itens preferidos dela Teve tudo Até tapetinho Teve pra ela agora Demorou? Então é isso A gente vai fazer o pagamento lá Vamos ver quanto que deu o total Que a Nina escolheu E também experimentar as coisas que ela gostou, né? Rapaziada, se liga só, mano Passou metade da compra E já ultrapassou o valor de 400 reais, mano É, Nina E? Prejuízo, hein, cara? Você tá lá Prejuízo, hein? Você que deu a ideia Rapaziada, então é isso Nós vamos com 780 reais Vambora Rapaziada, é o seguinte Olha só, pra comprar todas essas coisas pra Nina Quem tá me ajudando é a Blaze Pra quem não conhece a Blaze É uma plataforma de entretenimento e jogos de azar Pra maiores de 8 anos Então, ó Jogue com responsabilidade, tá bom? Outra coisa Depósito na Blaze É a partir de 20 reais O saque é ilimitado E o suporte é 24 horas Falando em saque e depósito Ambos podem ser feitos via Pix Então, ó Vem comigo Rapaziada, é o seguinte Eu acabei de jogar Milão aqui no Crash E ele já crashou no 1x Eu odeio quando acontece isso Mas o que eu vou fazer? Eu vou dar um gale E vou pra próxima rodada Atrás do 2x Essa sempre vai ser a minha estratégia Família Consegui pelo menos 2x Pra dobrar minha banca E olha só O meu cupom vai tá aparecendo aí na tela Pra vocês, rapaziada Estarem Quando for depositando Resgatar vários giros grátis E bônus E até mil reais de recarga Tá bom? Então, ó Como o Crash rápido Eu vou deixar subir mais um pouquinho Pra gente tá lucrando mais Tá bom, rapaziada? Então, ó Calma Beleza Já passamos de 3x 4x tá ok, mano 4x eu já saco Então, beleza Com 2k Fiz 8,300 Alô, Blaze Paga nóis Rapaziada, é o seguinte Primeiro eu vou pegar, mano Todos os brinquedos aqui da Nina Chegamos aqui numa praça, né, rapaziada? Então, vamos fazer aquela boa, né, mano Dá uma brincadinha com ela Aqui eu acho um lugar legal É uma praça, tipo Pra cachorro O nome da praça é Praça dos Cachorro Pra você ter uma noção E aí é isso, mano Tem um banquinho ali Tem uns lugares Vou esparramar todos os brinquedos dela Vamos ver se ela vai gostar E se divertir, né Que é o principal Vamos lá, família É o seguinte A gente já ajeitou tudo aqui, ó Todos os brinquedos da Nina Aqui tá as roupinhas Comida também Que depois a gente vai dar pra ela E é isso, mano Por enquanto eu tô segurando ela Mas agora eu vou soltar E vou deixar ela se divertir, né, rapaziada? Vem cá, ó O que ela mais gostou Foi uma bolinha de tênis Eu acho que não precisava nem ter ido lá No pet shop Lá na parada Porque meu amigo Olha lá, ó Não ia saber de nada ela E aí, Nina Tá aprovada a sua roupinha? Só quero jogar tênis Mano, eu acho que ela gostou, né Mas eu comprei tanta coisa E ela tá brincando Só com a camisera De uma bolinha de tênis, né, mano Que que é isso, velho Cachorrão barato, velho Faziada, é o seguinte A gente comprou um monte de brinquedo Olha isso, mano Tá tudo jogado E ela só quer saber Da maldita bolinha, mano Mas tá bom, né Vamos ver se pelo menos A ração que ela escolheu, né Porque o tapetinho Aquelas paradas Eu vou colocar em casa Mas vamos ver se a ração Que ela escolheu Ela vai comer um pouquinho, né Opa Sabe se come, se brinca Fechou, família Então, ó Tirei a primeira roupa dela Vamos colocar a segunda aqui, né Bora, cara Aí Mano Funciona Ela tá de cropped É baby tea Ela tá igual o João Guilherme De cropped Deu ruim, rapaziada Tentei colocar Nina Ela tá de fralda no bagulho É isso É isso, família Rapaziada Então é isso Obrigado, Nargoto Esse foi o prejuízo da Nina Tudo que ela escolheu Eu comprei E ela não brincou com absolutamente nada Ela não comeu ração Só comprou ração de gato Nossa Só brincou com a bolinha de tênis A bolinha de tênis era o quê? 5, 10 conto E eu gastei 800 reais Mas é isso Pra valer a pena Deixa o likezão É nóis Dá tchau aí, Nina Deixa o like, pessoal Coisa linda Vambora